Se você precisa de uma seccionadora top de linha, assista esse vídeo. Fala amigo Maxiva, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a seccionadora Titânio Maxiva. Se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de dar o like, de se inscrever e ativar os sininhos de notificações. Bora para o vídeo! A Maxiva lança a seccionadora Titânio SST2945R. Esta máquina foi projetada com a melhor tecnologia de qualidade e velocidade de processamento para cortes em chapas de madeira MDF e MDP. Seu sistema de corte é tipo italiano. O conjunto inicia o processo cortando a chapa e retorna com a serra baixada, reduzindo o tempo de ciclo, liberando o operador para fazer o manuseio das peças. Possui motor de 5CV para a serra principal e 1CV para a serra riscadora, potência suficiente para cortar MDF de até 45mm de altura e 2,900mm de comprimento. A seccionadora Titânio possui controle de posição de carro, o que permite cortar peças em qualquer ponto da área de trabalho, retornando conjunto logo após a operação. É uma máquina 100% em conformidade com as normas NR10 e NR12, contando com dispositivos como sensores nas portas e barreiras de segurança na serra. Possui controle de velocidade de 15 a 30 metros por minuto. A seccionadora Titânio possui o modo Eco. Este dispositivo desliga os motores após 5 minutos de inatividade, deixando a máquina desligada. Para prender a chapa de forma segura, a Titânio possui prensor pneumático com regulagem de pressão. Além disso, possui roletes nas mesas de entrada e saída de alimentação, facilitando o manuseio de chapas inteiras ou peças grandes. Possui 4 batentes para rápidas operações. Dois batentes na régua de entrada e mais dois na régua traseira da máquina. Possui também régua para refilo. Pensando na limpeza de sua oficina, esta máquina possui saídas ajustáveis para mangueira de coletor de pó de 3 ou 4 polegadas. Além disso, o acionamento do seu coletor de pó pode ser sincronizado com o acionamento da seccionadora. Ainda pensando em sua limpeza, a máquina acompanha mangueira de ar comprimido. Possui função para canal de gaveta ajustável de 0 a 15 milímetros de profundidade. Este acessório também permite fazer canais para a instalação de trilho de LED. A seccionadora Titanium possui sinalização luminosa para o sistema em posição de troca de serra. Assim, o operador tem mais segurança para trocar a lâmina de serra. Os pré-requisitos para a instalação da máquina são indispensáveis. É necessário sistema de captação de pó, instalação elétrica, sistema de ar comprimido e piso reforçado e nivelado, pois é necessário chumbar a máquina. Qualidade e precisão são garantidas com a seccionadora Titanium SST2945R Maxiva. Confira a ficha técnica deste equipamento. Demais essa máquina, né? E para adquirir ela, é muito simples. Basta você escrever aqui nos comentários a sua cidade, o seu e-mail e o seu telefone, que uma revenda autorizada Maxiva vai entrar em contato e te enviar um orçamento especial. Não se esqueça de dar o like, de se inscrever e ativar os sininhos de notificações para receber todas as novidades Maxiva. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!